Deixou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Naquela cruz se entregou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Naquela cruz se entregou O teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu Levou sobre si o pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, Filho de Deus Seja exaltado, engrandecido Teu nome é santo, poderoso és E não há nada que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou No altar de adoração seja sempre exaltado Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Amém?